A polícia apreendeu, a polícia militar apreendeu hoje um adolescente acusado de tráfico de drogas. A apreensão foi feita na cidade de Ibiporã. Aqui na cidade de Ibiporã também tem o Jardim Tupi. E não é por menos que aqui também no Jardim Tupi, Ibiporã, tem tráfico de entorpecentes. E o menor foi apreendido pela polícia militar, a P2. A polícia militar abordou esse menor, que tinha poção de cocaína, de maconha e algum dinheiro trocado. Tudo que indica que ele estava traficando drogas na localidade. E muitas vezes os maiores utilizam o menor, achando que vão ficar impunes dessa situação. Isso não é verdade, né? E ele vai ser apreendido, vai ser encaminhado à justiça, onde estará à disposição da justiça de Ibiporã. E o menino já tem, como o senhor frisou, várias passagens pelo mesmo crime, mas não sossega, né, doutor? É correto. Ele teria passagem para o tráfico de drogas já anterior. Isso também demonstra uma reinteração criminosa, o que justifica a apreensão desse menor. E ele responderá para o ato infracional, análogo ao tráfico de drogas. Doutor Vitor, agora o importante é o seguinte, eu disse que denuncia que funciona muito bem na Polícia Civil, como também na Militar, né? É correto. A população de Ibiporã vem ajudando nessas informações, o que contribui para a apreensão desses menores e retirada dos marginais da rua de Ibiporã. Fica apreendido, né? Pelo menos por enquanto ele fica apreendido. Tomara que amargue pelo menos uma semaninha na cadeia de Ibiporã. Fica apreendido, né?